Eu nasci em Jigenshó, no Senegal. Sim. Sim, senhora. Sim. E, portanto, depois, como é que cresceu? Eu cresci lá mesmo, até a idade de 11, 12 anos, quando fui para a escola piloto. Quando fui à Independência, em 74, portanto, o Luís Cabral, né, ele frequentava muito a nossa casa devido a meu irmão, Luís Jata. Grande homem. É verdade. E, portanto, ele ia para lá, para a nossa casa, na altura de lavora, para ajudar meu pai a lavora. Foi em Jigenshó. Então, ali, levava-me para falar de Jigenshó, onde é que ele, o presidente Luís Cabral, estava, né? Portanto, ele comandava aquela parte, portanto, do norte, no Senegal. Eu tive a oportunidade de conhecer Luís. Exato. É verdade. Sim, teve. E, então, ele vinha porque ele estava lá para Canjáfara, estava lá no sul. Depois veio e ficou um tempo conosco. Ajudaram o meu pai, depois ia, voltava. Exato. Foi assim que nos conhecemos e íamos visitar. Eu, os meus pais, às vezes, às vezes, eu e ele. E ele forcantava e ia comer ostras em nossa casa. O Luís Cabral? Sim, sim. Ele ia para a nossa casa, em Lindhan, onde é que nós morávamos. Primeiro estávamos em Yuskupapai. Onde é que eu nasci? Eu nasci no hospital de Budodi, em Jigenshó. Depois fomos para Lindhan. E ele ia lá, às vezes, ia lá com um médico, que é Richard Orsitiki. Ele vive, nesse momento, em Avignon. Então, eu ia lá comer ostras. Portanto, os meus pais, os pais do Alfredo, que mataram também, na altura, que mataram o meu irmão, Luís, que é os pais de Alexandre. Alexandre de Edu, que está cá nesse momento, né? Então, eu ia lá comer ostras. Depois, quando surgiu a Independência, tinha lá bem-vindo, que andava sempre com ele. Era segurança, ao mesmo tempo, era motorista dele. E iam lá. Portanto, ele é que foi-me buscar para levar para a escola de Taranga. Que estava em Jigenshó. E de lá, minha mãe foi-me visitar. Queres mesmo ir? Eu disse, sim. Eu quero ir. De lá que viemos, foi aquele pombo, aviador. Aviador pombo. Exato. Foi-nos buscar em Taranga. Viemos para Caxeu. De Caxeu, o carro que nos levou até Jardim Bissolanka, em Bissau. De lá, ficamos lá um mês, dois meses. Três, três. Acho que completamos três meses. Fomos para a escola piloto de Bulama. Exato. Em Bulama. Onde é que eu fiquei a estudar. Então, todas as férias, quando ia ver os meus pais em Jigenshó, passava em Bissau. e ia visitar. Depois seguia. É. Então, quando ele acabou tanto o casamento, né? E eu fui visitar. E ele disse... Bom, vocês não namoravam naquela altura? Nada. Não namoravam naquela altura? Eu como... Eu tratava como um tio, né? Um tio, sim. Exatamente. Afinal, mas o tio... Afinal, o tio... Sim, porque já me conhecia desde os meus onze anos. Desde o Senegal. Desde o Senegal. Foi assim o nosso trato. E quando lhe propôs o casamento? O casamento... O que lhe disse? Não, o primeiro disse-me assim... Eu... Nesse momento estou sozinho. E eu gostaria de ter uma pessoa comigo. Mas eu queria... Portanto, estar contigo... Mas... Para estar contigo... Mas é sério, né? Não quero... Quer dizer... Arranjar... Só assim... Para brincar. Mas primeiro, eu quero falar contigo. Portanto, depois vou chamar... Eu vou mandar chamar o teu irmão. O Luís. É, ela estava na Guarra Frontera. E... Foi... Mandou chamar. Ele não sabia o que que era. É... Estava tudo assustado. É... E... Quando chegou... Ele disse... Luís... É... Eu chamei-te. Não é por nada. Eu e a... Tua irmã, a Josefina... É... Gosto dela. Tanto... Eu quero... É... Tela como... O... Para ser a minha esposa. Mas... Eu sou muito mais velho... Que ela, né? Mas... Então... Nós... Vamos... Vamos estar... E... Vamos nos conhecermos. Portanto... Vamos viver. Para ver se... De facto... É... Dá, né? Tanto... Vamos conviver. Para a gente se conhecer. Mas foi... Foi... Foi difícil a integração? Não. Não foi. Não foi? Não foi. Não foi? Levando em conta que ele... Ele era o presidente da República? Exatamente. 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 Como eu já conhecia... Tanto não... Não... Eu... Eu... Fiquei assim... Fui para casa. A pensar. Toda noite a pensar nisso. Eu... Nunca... 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 Nunca pensaria uma coisa dessa, né? Ele... Sugerir-me... Assim... Porque eu pensava nele... Via nele... Tio... Sim... E... Quando... Sugeriu isso... Fiquei... Pensei... Pensei... Pensei muito. E quando é que decidiu o pronto? É... Depois... Chamou o meu irmão... E... Eu disse... Sim... Eu gosto dele... É... Depois... Mandou chamar a minha mãe... E... Vieram... Falaram... E tudo... Meu pai... E a minha mãe... Primeira coisa... Como eu como mãe e filha... Tu gosta dele... Ou tens medo? Eu disse... Não, mamã... Eu gosto dela... Mas o que é que o meu irmão disse a ele? Camarada Presidente... A nós tudo não na baixa... Mas... Tendo em conta... Uma ajuda... Uma rapariga... Que... Já... Andou com o Presidente... Mesmo amanhã... Não... As coisas não deram certo... Ninguém vai aproximá-la... Sim... Isso é um fato... Toda a gente vai ficar com medo... E... Ela disse... Eu sei... É por isso... Como... Eu já... Tu disse... Que... Eu sou muito mais velha... Que... Que ela... Vamos... Conviver... E... Vamos ver... Convivemos durante dois anos... Eu tinha 17 anos... Antes... Antes de casar... Antes de casar... Eu tinha... Você vivia no Palácio da República... Ou não? Vivia... Vivia com ela... Durante dois anos... Depois... Com... Tendo... Fiz 19 anos... Ainda... Viajamos... Também... Fomos a Jusulavia... Voltamos... Depois... Dali... Fizemos... Casamento... Eu... Casimo... Com 19 anos... É... Eu sei que... Tem... Portanto... É... Revista... Jona Freak... Afrikazi... Que... Quase... A palavra... A termo... Que eu fui buscar as crianças na escola... Na escola piloto... Para casar... Porque... Eu fui a primeira dama... Mais nova do mundo... Quando nós casamos... Uau... É... Exato... Isso... Ninguém lhe tira esse mérito... Não... Mas depois... Depois do casamento... Sim... A vida como primeira dama... Como é que ficou? Como é que... Sabe... Primeiros tempos... Sabe... Primeiros tempos... Da vida dela... É muito difícil... Porque tudo... 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 Era para se fazer... Então... E eu tenho que estar à altura... De apoiar... De estar ali... De ajudar... Conversarmos... Quando chega... Cansado... Ao invés de deixar... Deixa o... Trabalho lá no escritório... Para conversarmos... Outras coisas... Mais agradáveis... É... Mas já... Há altura que... Pode desabafar... Falar um bocadinho... Daquilo que aconteceu no dia... E a pessoa a tentar... A fazer festinha... Isso... Vai passar... É difícil... Exatamente... É difícil... Primeiros dias... Quer dizer... No momento... Os primeiros anos... Da independência... Exato... Muita coisa para fazer... Muita coisa para fazer... Eu lembro-me... Até quando... Recebi a presidenciagem... Ia para o Palácio... Portanto... Tem salão lá... Que é o Salão Abel de Assi... E a ver se cortinado... Estava bem composta... Porque ele preocupava com tudo... Detalhes... Detalhes... Tudo... Era um homem... Que... Tudo... 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 Tinha tudo para fazer... Esse tem que ficar bem... Esse é assim... Tem que ficar muito bem... Composta... É... Para receber... Alguém me disse... Alguém me disse... Que estudou... A pessoa que estudou... Na escola... De Bulama... Que... Que... O presidente... Diz que lá... Gostava muito das crianças... Muito das crianças... Muito das crianças... Muito das crianças... E por isso... Eu... Bom... Isso virá... Eu fui várias vezes para lá... Mas... Eu falei... Como... Você... Falou... De fundação... Eu... Várias vezes... Eu falei... Autoridade... Falei... Com o... Primeiro Ministro... Cadogo... Portanto... Carlos Gomes Júnior... Eu queria... Fazer uma fundação... Até... Não vinha de mim... Acho que a autoridade... Tanto... O Estado de Guiné... Devia fazer uma fundação... Porque... Gostava muito de crianças... Gostava muito... Que davam... Tanto... Essa fundação... Eu falei mesmo... Como... Gostava muito de crianças... Gostava muito de crianças... E... Fazia a fundação... Relacionada com as crianças... Apoio... As crianças... Que têm problemas... Para ajudar... A fundação dessa... Seria... Adequada para ele... Muito importante... Muito importante para ele... O... 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 Do... 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 E havia muitos mecânicos que saíram após a independência, os portugueses deixaram muita gente que faziam parte da parte mecânica, que podiam fazer fábrica de plástico, havia fábrica de plástico. Eu nunca vi um plástico idêntico àquilo que fizeram, baldes, tudo, havia fábrica ao lado, para fazer frigoríficos, ao lado do Complexo Comerê, havia essa fábrica. E o CEO de França, esse diretor para ir inaugurar essa fábrica, que ele disse, depois disso, de Ngaia, portanto, Citroën, viria Visa. Depois, iam fazer, portanto, a fábrica em si, por ano, e tinham que fazer tantos carros. Mas não tinha limitações. Ele disse, faziam aquilo que podiam fazer, mas logo a seguir ia a Visa. E esse diretor não saía de qualquer maneira, mesmo para o Médio Oriente, porque tem muito dinheiro, né? Ele foi para a Guiné-Bissau, assistir a inauguração da fábrica de Ngaia. Tão, tanto, aquele material tão potente, até há pouco tempo havia Ngaia, até há pouco tempo. Essas fábricas, a titina-silá, a fábrica de espuma, tudo, tudo, tudo. Ele, tudo que ele saía, via uma coisa, pensava trazer para o seu bicho. Era um homem, era um homem desse assim. Pensava em tudo. Vocês estiveram, estiveram em Bubac, quando se deu o católico mesmo, foi? Nós estivemos em Bubac. Como é que foi? Lembra-se ainda quando é difícil? Nós saímos, ele tinha, portanto, reunião, naquele dia, acabou, a conferência, né? A reunião, tinha um presidente de Mauritânia, que foi embora logo a seguir. Então, ele até chamou o Nino, ele disse, vamos sair um bocado, vamos até a Bubac, descansar. E ele respondeu-lhe que ele não pode, porque tem torneio de tênis. Nino Viana tinha torneio de tênis? Diz que não vai. E foi até a casa do Marjalló, estava lá, o Lays sempre morou lá. Lays sempre? Sim, insistiu com o Lays sempre para acompanhar para ele não estar sozinho em Bubac. E o Lays sempre veio conosco. E o Luís ainda insistiu com ele, disse que não. Afinal, havia preparação para se fazer naquela noite. E quando nós fomos, de uma drogada, aconteceu. Nós fomos dormir, só ouvimos de manhã. Porque naquela altura a internet não balhasse? Não, não havia nada disso. Mas havia dois barcos, portanto, militar, que estavam lá à espera. Estavam lá conosco. E quando aconteceu isso, ficamos todos perturbados. O que é que se passa? Acreditaram? Naquela altura, quando disseram? Quando disseram? Acreditaram? No momento não, só depois. Depois, quando queríamos ligar. Não havia ligação, depois era tudo, ligação era tudo para a Mura. Aham. Sim. Então, dali depois o Nino quis falar. E ele disse, Nino, a única coisa que me pediu é que a minha filha está em Bissau, a Yamila. Não sei onde é que ela está nesse momento. A ver, ele disse, mas para não se preocupar, que está tudo bem. Nino disse isso para o seu mãe. Disse isso. Depois, aqueles militares que estavam lá, disseram, o que é que podem fazer? E ele disse, não, nada, porque eles depois comandaram aqueles dois barcos para regressar em Bissau. Vocês ficaram sozinhos lá no barco, sem os barcos? Sim. E ele disse, não, eles mesmo, eles mandaram perguntar, se é para voltar para Bissau ou para ficarem lá? E ele disse, não, podem voltar para Bissau. O presidente disse, vocês podem voltar? Disse isso, podem voltar para Bissau. Mas eles mandaram perguntar se podiam ir. E ele disse, não, podem voltar para Bissau. Depois havia lá pessoas que estavam instruídas. Tinha lá um, portanto, um avião, avioneta, que tinha aquele estante de turismo em Bubaca, que havia um senhor que tomava conta daquilo, tinha um avião. E aí, houve altura, olha, nós vamos falar com, ele chamava Sebastião, se ele podia instruir-nos para tirar daqui. E ele disse, não, eu não fiz nada, eu tenho consciência tranquila. Ou seja, alguém sugeriu para que vocês pudessem meter no avião? Sim, 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 saí, ele disse, e eu tenho camaradas em Bissau, que são os meus companheiros, eu vou, eu vou ficar aqui e vou voltar a Bissau para saber o que é que se passa. Depois, mandaram um avião com bandeiras brancas, para não atirarmos, porque também não tinham confiança se nós podíamos fazer alguma coisa, mas não. Com o embaixador de Cuba, que foi até lá, e foram nos buscar. E logo quando nós chegamos à base aérea, saímos e logo foi preso. Levaram-me para um dos escritórios lá de base aérea, a mim levaram-me para a presidência, onde é que nós morávamos, com a criança. Tinha a bebê de sete meses, que era a Marilena, que está agora em Nairobi. E depois foi um dos jornalistas que estavam ali a tirar fotos e tudo, que foi dizer condições que o presidente se encontra nesse momento, onde é que o puseram, não estava lá. Lá na base aérea? Ele dormiu lá, depois que o levaram para a casa dos hóspedes. E eu fiquei lá na presidência, onde é que nós morávamos sempre. Fiquei lá com a criança, depois que eu vim saber que trouxeram-lhe para a presidência. Portanto, na presidência não, na casa dos hóspedes que fica perto do Palácio, do Império. Tem lá uma casa, onde é que recebiam os hóspedes da presidência e lá o puseram. Ficou lá, um tempo, depois pediram que famílias podem ir visitar. Família e eu tinha lá também o irmão Toei, outros irmãos, para irem visitar a família. Portanto, eu, mas a família, fomos visitar. Depois lá cortaram, nunca mais. Durante aquela estada na casa dos hóspedes, quem são as pessoas que foram visitar? Para além da família, quem são? Não, a família só. Pediram que fosse a família. Mas houve comunicação entre o presidente e o Nino Vieira? Não, não, nada. Não houve. Não houve. E como é que ele depois conseguiu fazer negociações para poder sair do país? O que aconteceu naquela altura? Não, ele ficou lá. E cada vez as coisas vão complicando, não saiu do país. E pediram onde é que ele queria ir. Sim, sim, isso disseram onde é que ele queria ir e ele disse que queria sair do país, né? Então, depois a Suécia pediu, se ele quiser sair, eles pediam para ir para lá, Cuba. Então, depois acho que lá a governança preferiu que fosse para Cuba, ele também disse que sim, quer ir para Cuba. Então, tivemos ainda lá muito tempo, que foi detido, depois eu estive com ele, depois tiraram-me da presidência, puseram-me em casa do falecido Chico Mendes, eu tinha o meu carro, é uma bela noite, vieram tirar o carro, não sei o que é que se passou, e depois eu pedi para ir vê-lo, estava lá o protocolo dele, Jamilo, eu deixei a bebê em casa e fui. Quando cheguei e Jamilo disse, madame, o que é que eu vim fazer? Eu disse, não, eu vim, quero falar com o Nino, se eu posso conversar com ele. Fiquei lá, fiquei lá e tinha um guarda-costas que me tratava sempre bem, que é em fome. Ele olhava para mim, parecia, quer dizer, desprezo, né, do pé, cabelo, cabeça, passava-se tudo inchado. Fiquei na minha, fiquei normal. Depois, Jamilo disse, madame, vai para casa, depois, depois mandamos chamar, ele não quis olhar nos olhos, né, então eu fui para casa. E não tive mais o meu carro e fiquei ali em casa do falecido Chico Mendes. Até um dia, e eu pedi que eu queria sair de lá para ir ficar com as minhas sobrinhas, que as sobrinhas do Luís, que é as filhas da irmã, aquele que morreu, a Marilena, que é mesmo ao lado da presidência, né. Então, ali, não, então fui ficar, levaram-me outra vez para a presidência. Fui ficar na presidência, com a mioda, a Marilena. Sim, antes, não, antes disso, levaram-me para ir juntar com ele. Dali da casa do... Não, não, da casa do falecido Chico Mendes, levaram-me para irmos ficar em casa do falecido Fortes. Dali, levaram-nos para Mura. Sim, dali, levaram-nos para Mura. Fomos para Mura, tivemos três meses e meio juntos. Mas a Mura, a Mura não era uma residência, era aqui? Não, prepararam um escritório. Eu acho que esse escritório, era um dos dirigentes lá da Mura. Prepararam aquilo, levaram móveis da presidência, puseram lá, depois dividiram um biombo que tinha a cama, a casa de banho. Depois sai fora, tem outra parte onde é que nós íamos almoçar. Tomar pequeno almoçar, tomar pequeno almoço é outra parte. Um dos cozinheiros do Palácio também, ele cozinhava para nós. Mas com que intenção vocês foram mudados? Para Mura, talvez, para estarmos juntos e mais seguros, é na Mura. E tinha, para não termos contato com ninguém. Tínhamos, portanto, a criança, a Marilena, e tinha uma empregada que estava comigo, que ia todos os dias estar conosco. Mas, depois, viram que essa empregada tinha contato com a família, acabaram por tirar. Então, ficamos só nós. E a nossa filha aprendeu a andar na prisão. Uau. Para a liberdade do meu povo. E hoje, tenho uma filha que vem andar na prisão. Não sei o que é que vai ser dela. É, a dirigir assim para ela. Por quê? Nós, bom, depois nós ficamos aqui, ali, e houve um desses militares que veio para dizer o que é que eu quero para a criança. Por exemplo, coisas assim para a alimentação da criança, para a sopa. Para o que é que eu quero, roupa. Eu disse, não, roupa, para mim, não. Quando eu sair daqui, eu vou escolher a minha roupa. Agora, o que é que eu quero, mando um biro, cenoura, coisas assim para fazer para a sopa, para a miúda. Isso, isso sim. Então, tivemos aí três meses e meio, mas antes disso, chamou-me o Paulo, o Paulo Correia. O Paulo Correia. Ele é que era ministro de Forças Armadas naquele momento. Fui para lá e ele disse, E eu disse, madame, nós entendemos que, como está aqui com a criança, não deve estar aqui com a criança, deve sair. E não faz bem a criança. E eu respondi. Ele disse, não, sabe porquê? Porque ele aqui, está aqui e com a família, muito bem. Mas a qualquer altura que eu quero ver, pode vir sempre. Eu disse, porquê que vocês pensaram juntarmos? E agora vamos tirar porquê? E ele disse, não, porque nós achamos que, como vocês estão juntos, é melhor. Porque pode acontecer com ele, como aquele que aconteceu com André Gomes. O que é que aconteceu com André Gomes? André Gomes, disseram, ele se enfrocou. Sim, que, não é, portanto, morreu de enfrocamento. E eles pensaram que o presidente também... Sim, o presidente pode fazer isso. Então, é por isso que eles juntaram-nos. Eu disse, então, agora vocês vão me tirar. Agora mesmo que ele vai pensar isso. Porque antes, pode não pensar. Juntaram-nos, nós estamos aqui. Eu, ele e a nossa filha, a Marilena. Como é que durante este tempo todo, nós estamos juntos, não pensaram nisso antes. Agora que nos juntaram, não, eu não vou sair. Ele disse, madame, nunca vou cá fazer ninguém mal, mas o que é que ele fez, então? Que ele está aqui. Eu, eu não vou, eu não vou sair. Então, eu vou informar o Conselho da Revolução que a madame não quer sair com a criança. Eu disse, não, eu não vou sair. Eu vou ficar com ele, porque aquilo que vocês pensaram que ele pode, pode suceder, pode acontecer. Por isso, eu vou ficar com ele. Mesmo assim, eu fiquei lá. Ficamos três meses e meio. Na véspera do aniversário dele, nós saímos todos os dias, tomávamos um pequeno almoço, saímos para o estádio, onde jogam futebol os militares. Então, puseram todo o crentim à volta, e lá que nós íamos passear com a nossa Marilena. Dentro da Mura. Dentro da Mura. Puseram todo o verdeção de crentim. E nunca apareceu ninguém para qualquer problema. Só apareceu uma vez, um militar. Hoje, as cálces até cá em cima. E ontem, lá no Palácio. Aos, Lino. Mas nós não reagimos. A provocar. Mas ninguém reagiu. Levamos a nossa filha. De manhã e à tarde. Íamos de manhã, passear um bocadinho, voltávamos. Depois, almoçávamos, descansávamos. À tarde, íamos passear outra vez com ela. Tinha até o carrinho que a gente puxava. Um ficava de uma ponta, outro no outro, para alegrar a criança. Três meses e meio, na véspera dele fazer anos. À uma da manhã, vieram-nos acordar para tirar. E eu, enquanto estava a arrumar as coisas da criança, levaram-me primeiro. E depois vieram-nos, separaram-nos dos carros. Levaram-lhe para casa, outra vez, à casa dos hóspedes. Ali ao pé do Império. E eu, levaram-me para a presidência. Mas já não fiquei onde é que nós morávamos. Fiquei numa outra casa, onde é que ele preparou, onde é que a Iva morava. Tanto a filha, a primogênia da Milcar. Tanto lá que me levaram, fiquei lá com a mioda. Só no dia seguinte, vim saber que ela, afinal, está na casa do hóspede de novo. Sim. Mas só, espera só um momento. Sim. Eu só quero lembrar, antes da véspera do aniversário. Sim. Durante esses três meses, namora. Namora. Vocês conversaram alguma coisa? Vocês chegaram a entender por que é que se deu o golpe de estado? Vocês... Não, porque apareceram lá, apareceram lá equipes de dirigentes que foram lhe interrogar. Foram lá interrogar. Na sua presença? Não, eu não estava. Naquele momento, eu tinha me afastado dele, né? Então, foram lhe interrogar o que é que ele fez, o que é que ele não fez de mal. E ele apontou, vocês todos aqui estavam comigo. E agora é fácil... Acusar. Acusar, mami. Porque naquele momento, com tudo isso que vocês estão a falar, estávamos todos juntos. Agora, onde vocês podem levantar o braço a dizer que... Eu não estive lá. Não, eu não estive lá. O que é que eu fiz de bem? Todos... Todos ficaram de cabeça abaixo. Exato. Foram embora. Foram embora. Portanto, não disseram mais nada. Que aqueles queriam que o presidente... É que eles é culpado. Cultado, né? Sim, culpado das coisas. Mas, não conseguiram de nada. É. Ok. Exato. E agora, vocês foram tirados da Mura? Sim. E foram levados... Ele foi para a casa do Espírito de Novo, onde é que ele ficou no início. Depois de base aérea, foi para lá, depois voltou para lá, fomos para a Mura, né? Fomos para a casa do Fernando Forte, juntamos... Eu estava na casa do falecido Francisco Mendes, depois de lá, juntamos, fomos para a Mura. Da Mura, ele voltou para a casa do Império, eu fui para a presidência. Sim. Exato. E daí, o que é que aconteceu? Dali, ele continuou na casa dos hóspedes, e eu, portanto, pedi para sair da presidência, para ir para ficar com as minhas sobrinhas, né? E eu deixava, às vezes, a miúda lá. A miúda ia ficando traumatizada, porque quando não me via de madrugada, levantava, pedia para abrir todas as portas. E as sobrinhas também deixavam as portas todas abertas, depois eles adormeciam, e uma vez encontraram, ele foi à minha procura, não me encontrou, e ainda bem que a porta da cozinha estava fechada, era lá só que dá para fora. Da rua. Da rua, isso. Então, ela não aguentou o sono, adormeceu ali. Eles foram encontrá-la ali, a dormir, foram levá-la outra vez, e quando eu levantei o tempo de manhã, fui ter com eles, e explicaram-me que aconteceu isso, né? Uau. Exato. É, e depois, houve altura, quando nós estávamos na Mura, não abriram-nos sempre a porta por volta das três. Da tarde. Da tarde, para irmos passear com a miúda. E nesse dia, como eles mudam sempre, uma semana a chave está com a marinha, outra semana a chave está com outra equipe. E naquela semana, que a chave estava com a equipe da marinha, não sei o que houve, que não vieram cedo abrir a porta. E eu bateu a porta, que a criança tem que sair. E o homem que guardava, estava sempre ali o guarda, disse que a chave cá está. Eu disse, mas onde está a chave, nós queremos sair um bocadinho, a chave não está. Porque as três sempre tinham que sair. Sim. E nesse dia, houve atraso, até as tantas. Então, quando vieram abrir a porta, eu disse, não abriram a porta, o que houve? Disseram, não, que lá da marinha, atrasaram. E o homem que estava ali de guarda, começou a falar, eu disse, ah, senhor, eu não tenho medo, não tenho medo da arma que você tem ali. E vai me faltar respeito, portanto, eu serei sempre o teu chefe, portanto, vê bem como é que estás a conversar. Ele queria falar, disse, não, espera, eu e eles, e ele calou-se. Então, depois foram dizer os meus irmãos que eu ali estava a falar, que eles podiam me matar, nada sei eu. Eu disse, então, o que é que não fizeram? Então, depois, quando eu voltei outra vez para a presidência, esse mesmo indivíduo estava de guarda, portanto, eles não sabiam onde é que eu vinha, às vezes, eu ficava até às 11 com as minhas sobrinhas, depois entrava, às vezes, eu vinha sozinha e deixava a minha hora lá. Então, eles encostavam as duas portas, tinha duas entradas, do lado ali das sobrinhas e do outro lado, lá, onde o chefe do protocolo morava, estava com uma pedra. E quando eu entrava, fechavam os dois portões. E quando entrei, vi que era ele, ele fez-me continência. Eu disse, dentro do meu, afinal, vê, como eu disse, aquele que eu tinha dito, é isso, tem que ser, tem que ser sempre, e você fez continência. E depois, senhoras e senhores, estou a falar com a primeira dama, a Josefina de Atacabral, que me honrou hoje com essa minha visita aqui. Pronto, foram mudados da Mura para a casa dos hóspedes, mais uma vez. É ele, ele voltou para a casa dos hóspedes. Você foi para a presidência, mas já não fiquei na casa da Pedra, que é a presidência. Fiquei na casa ao lado, sim. E até eu, depois de estar lá, pedi, queria açúcar. Tinha uma gerência, portanto, uma senhora, chamada Vital, que era administrador do Polaci, né? E eu pedi açúcar, ela mandou-me, foi me levar na chávena, estava a ver chávena de café. Foi ali que o açúcar chegou, veio. E eu disse, não há açúcar, assim, não, assim, é só isso, obrigada. Não aceitou? Não. Pus ali açúcar, mas não utilizei. É. É. Depois, ele estava na casa dos hóspedes, mas eu sabia que ele emagreceu muito. E as calças dele estavam todas grandes, mandei apertar. E depois mandei militares para levarem para lá e não entregaram. Militares não, era um que chamava Bunhengren. Ele era, até, estava contra a inteligência, estava no Polaci conosco. Às vezes, às duas da tarde, pedia para ir para casa e eu pedia ao meu chofer para levar para casa. O mesmo Bunhengren. É. Naquela altura. Não. Naquela altura. Naquela altura, quando estava aí. Exatamente. Mas depois ele ficou... Estranho. Não sei. E eu disse que Bunhengren. Mesmo as pessoas que fazem crime violento, eles vestem. Tem roupa no corpo. Agora, a roupa, as calças que eu mandei apertar para levar para o meu marido, não entregaram. Por quê? Ele não me respondeu. Eu disse que estão a ir para a cerimônia, para Canxungo, eu queria saber por que não fizeram, não entregaram. Eu sei que dois dias depois, acho que entregaram-lhe a roupa, porque eu falei sobre isso, né. Eu sei que dois dias depois, acho que dois dias depois, acho que dois dias depois, acho que um pouco depois, acho que dois dias depois, acho que dois dias depois, acho que dois meus